Olá, está no ar o Alerje Debate. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico de Nova Friburgo na região serrana. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado Anderson Nogueira e com o vereador de Nova Friburgo, Zezinho do Caminhão. Muito bem-vindos ao programa. Queria começar falando a respeito da recuperação de Nova Friburgo desde a tragédia de 2011. Daniela, primeiro quero agradecer aqui a oportunidade. Sempre que tenho oportunidade, parabenizo o trabalho feito pela TV Alerje, pelo setor de comunicação aqui da casa. É um trabalho de excelência. Todos vocês estão de parabéns. Eu sou entusiasta da ideia institucional. A gente tem que valorizar as instituições e as instituições são feitas pelas pessoas. Então, para valorizar as instituições, as pessoas têm que ser valorizadas. Então, eu realmente valorizo demais o trabalho que cada um de vocês realiza aqui pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bem, eu tenho sido muito incisivo nessa questão e até repetitivo. Eu costumo dizer que a região ainda está em reconstrução. Essa reconstrução não está finalizada, mas nós precisamos iniciar uma nova etapa, que é a etapa do renascimento. Ou seja, ainda que a reconstrução não tenha sido finalizada, a etapa do renascimento daquela região, especialmente do município de Nova Friburgo, e aí vão incluir Teresópolis, precisa do renascimento. E para ter renascimento, só através de desenvolvimento econômico. Eu sou daqueles, Daniela, que acreditam que para ter desenvolvimento social, antes é preciso ter desenvolvimento econômico. Uma coisa está diretamente ligada à outra e é um equívoco, inclusive da política do governo federal, separar o desenvolvimento econômico do social. Ambos andam lado a lado. É como se fosse a perna direita e a perna esquerda. É necessário para caminhar que as duas estejam fortes, estejam salutares e estejam em igualdade. Como é que está esse processo, vereador, de recuperação e renascimento, como disse o deputado? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Daniela, que eu estou tendo de estar aqui hoje, principalmente encantado com o que eu conheci aqui, nunca tinha visto de perto a leste. Então, eu estou encantado com tudo que eu vi aqui. É muito lindo, muito bacana. E na questão da cidade, realmente, nós, durante, ao longo dos anos, nós perdemos aquilo, o potencial, a nossa cidade, o potencial era industrial, nós perdemos as indústrias, e não houve, digamos, um investimento econômico após a questão da paralisação das indústrias. E aí, também, veio aquele fato do acidente climático, tudo contribuiu, que realmente fez com que a nossa economia esteja muito abalada. E a gente precisa, realmente, ter um novo encaminhamento. Nós não conseguimos, politicamente, na cidade, achar esse, digamos, esse crescimento do município de Nova Fribor. E aí, eu também vou na mesma linha do deputado, que nós precisamos agregar o crescimento econômico da cidade, com o social, até com tudo que nós passamos. Hoje, o nosso social, ele está muito dependente das ações do poder público, desse crescimento, a questão do desemprego é muito grande na nossa cidade. Então, a população, ela está muito dependente, digamos, de ações mais concretas, principalmente na geração de emprego. E nós só vamos conseguir isso, achando o crescimento econômico da nossa cidade. Daniela, se você me permite, o Zezinho Caminhão é um vereador muito atuante lá em Nova Friburgo. O Zezinho, ele trabalha muito na questão social, mas tem sido um grande parceiro também nesse debate que temos realizado desde antes mesmo de assumir aqui o mandato como deputado estadual. E aí, primeira coisa, a gente tem que se apegar a números, a dados estatísticos que são muito claros da demonstração desse raio-x de que Nova Friburgo vem em declínio. E antes mesmo do evento climático, de janeiro de 2011, desde o ano de 2006, nós percebemos uma queda de natalidade e uma queda de taxa populacional, ou seja, as pessoas estão indo embora de Nova Friburgo e aí o problema se torna estadual. Porque a partir do momento que a população deixa o município por falta de oportunidades e se desloca para outros, é natural que esses outros municípios, e aí a gente pode falar, claro, que é um outro tipo de debate do sonho do Eldorado de Itaboraí que não aconteceu, as pessoas migram para esses outros municípios em busca dessas oportunidades. Ou seja, o problema, na verdade, só se desloca quando, na verdade, as pessoas poderiam permanecer com seus laços familiares, com as suas histórias de vida naquele local que são de origem. Então a gente tem uma média populacional diminuída e que vem caindo ao longo dos anos com uma taxa muito menor do que a média estadual e a média nacional. Você tem um PIB que já foi um dos maiores e que hoje está abaixo de municípios, que, por exemplo, você está aqui, ali bem próximo da nossa região, Teresópolis, que também vem passando por problemas. Então estou fazendo uma comparação com o município que já tem problemas. O PIB de Teresópolis, que era quase a metade de Friburgo hoje, é maior do que o de Friburgo e demonstra um sinal de crescimento maior. A participação no PIB de indústria, que era maior hoje, é 0,3 apenas, ou seja, perdeu força porque as indústrias realmente fecharam e a cidade não se atentou às novas tecnologias. E, além disso, há uma demonstração clara de que Nova Friburgo e outros municípios ali da região, né, Zezinho, estão fora da rota de investimentos no que tange à questão econômica. Ou seja, são preocupações e que a gente precisa urgentemente trabalhá-las. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico também, não posso me apegar somente à indústria. Mas a indústria é o grande fomentador da economia nacional e mundial. Ou seja, se a indústria vai mal, o resto vai mal porque a gente vive na economia um ciclo. E nesse ciclo há um círculo que um depende do outro. Ou seja, se eu trabalho na indústria, a indústria produz mais, logo tem mais geração de arrecadação para o município. Gera-se mais emprego ou menos emprego. Paga-se mais ou paga-se menos. Para você ter uma ideia, o que se paga aos trabalhadores lá na região é uma média de 1,8. Imagine que há desigualdade, ou seja, é uma renda muito baixa. Além disso, as pessoas ganhando menos, gastam menos. O comércio fraquece, fecha as portas. E a gente vive essa situação completa, que é complicadíssima. O que aconteceu? O vereador falou, deu um marco, 2006. Não foi isso que o senhor disse? É, 2006 eu disse, ele 2011, da evento climático. Sim. Então, vamos de 2006, vamos antes. O que vem acontecendo, desde 2006, que vem provocando essa redução de investimentos na região, fechamento de indústrias? Eu acho, né, Zezinho, que é não ter se atentado às novas realidades. Você sai daquela coisa, das grandes fábricas, principalmente no que tange ao setor de moda íntima, de tecidos, para novas tecnologias que surgem, e a cidade não soube prever, não soube se planejar, e aí não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador da época, é culpa da cidade como um todo, né, que não soube antever que era preciso se preparar para o futuro. E o pior, o município não soube aproveitar aquele momento econômico que o Brasil vivia, onde o Brasil se tornava uma grande potência mundial, apesar da crise financeira que a gente vive hoje, mas o Brasil viveu ali um período muito benéfico, que foi do ano de 2002 até mais ou menos o ano de 2012. O Brasil viveu um momento mágico, e Friburgo não soube aproveitar desse momento para a atração de novas empresas, de novas tecnologias, inclusive da indústria limpa, ou seja, hoje nós precisamos realmente recomeçar. É preciso reconhecer que a cidade que completa 200 anos, no ano de 2018, precisará ter agora outros 200. Daqueles 200 não dá mais para viver de passado, né? É, na verdade, eu queria até voltar um pouquinho atrás no tempo, na década de 70, 80, até 90, foi a época, assim, por exemplo, que a questão industrial da nossa cidade, a cidade, ela estava, digamos assim, podemos dizer, de alto nível. Era a época que a renda per capita do município era lá em cima, o próprio poder aquisitivo da população era, assim, por exemplo, de médio. Hoje nós somos uma cidade empobrecida, hoje nós somos uma cidade, hoje, que nós dependemos muito de convênios com o governo estadual, governo federal, na verdade, nós não caminhamos, né, antes, com a própria esperma. E eu vejo que nós chegamos a esse, por esse caminho, é exatamente o que o deputado colocou aqui. A questão da tecnologia, que na época não acompanhou a modernidade, né, as novas tecnologias, na verdade, nós paramos no tempo, usufruímos naquele período, né, daquele, digamos, daquele gramur industrial, né, que era o que sustentava mesmo a cidade. E, com isso, as empresas foram fechando, as indústrias foram se fechando. Porque não dá para competir com uma indústria que usa tecnologia, que entrega mais rápido os produtos. Exatamente. Então, isso acabou tendo um reflexo hoje. E muitas, hoje, por exemplo, na cidade, muitas empresas realmente procuraram outras cidades. Aí nós vamos naquela linha também dos incentivos fiscais, que nós, há um diferenciamento, né, nas cidades, inclusive, pequenas, né, em comparação à Nova Friburgo, né, que oferece isso e hoje a nossa cidade não tem e não se tornou, digamos, um atrativo por tudo que vem acontecendo ao longo dos anos. E o acidente climático, ele pesa muito hoje na nossa cidade. Quem vai lá, se depara com a nossa cidade, vê que nós realmente não conseguimos nos recuperar, digamos, num todo. Uma parte sim, outra não. Com relação ao ICMS especial, ele vem com essa possibilidade de melhorar os investimentos ali na região. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que isso pode acontecer. É, tenho trabalhado de maneira obstinada nesse sentido. Há o aceno por parte do Estado dessa possibilidade real. Aqui na casa, na LERJ, tenho encontrado apoio nos demais 69 deputados, inclusive o presidente Pisciani e o líder de governo Edson Albertazzi. Eu estou muito confiante, Dani, que a gente vai conseguir a tributação especial. E o que é que isso muda na vida da cidade? Se abre a possibilidade para voltar a ser atrativa pela questão da tributação especial, que nada mais é que a busca por um equilíbrio no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos aqui dois argumentos muito fortes para a inclusão, e eu fiz a emenda e tenho batalhado por isso, e a gente tem a expectativa que ainda nesse primeiro semestre consigamos, que é a inclusão do município de Nova Friburgo e do município de Teresópolis. Argumento número um, o evento climático de janeiro de 2011. Os dados do IBGE, os dados da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Fazenda, os dados da FIGEM, são dados que eles não chegam com a apuração temporal. Ou seja, hoje nós temos dados claros de 2012 e alguma coisa de 2013. E aí vão dizer, mas depois do evento climático, a gente não percebe uma queda acentuada. Percebe prejuízos, que inclusive estão estimados na casa de 150 milhões de reais, só para a indústria, ou seja, a gente percebe isso, mas ainda não viu nos números isso piorar. É óbvio, porque em 2011 houve já o processo de reconstrução da cidade, houve também os empréstimos do BNDES, com prazo de pagamento só a partir dali de três anos depois. Chegou, agora é aquela história, o empréstimo veio, deu para segurar naquele momento, só que agora é hora de pagar esse empréstimo, porque não é de graça. Você tem que pagar, ainda que com juros muito baixos, você tem que pagar essa fatura. E essa fatura começa a ser paga agora, no ano de 2015. Ou seja, para mim os dados serão muito mais negativos e tenebrosos do que se apresenta. Então, primeiro índice, primeiro argumento, a tragédia climática. E o pior, de toda aquela região ali, porque todos os municípios sofreram, claro que muito mais Nova Friburgo, município inteiro, Teresópolis, mais localizado em algum distrito, e Petrópolis também, a tragédia foi localizada, não foi no território todo. Ou seja, os dois únicos municípios, hoje, daquela região, que não tem tributação especial, Zezinho, são Friburgo e Teresópolis. Petrópolis, através do condomínio industrial da posse, está incluído, e todos os outros municípios têm a tributação especial. Então, o argumento é esse. Tragédia climática, todos os municípios, tudo bem, sofreram, mas Friburgo e Teresópolis são os únicos que não são incluídos. E o outro dado, como já explicitei aqui no programa, é a questão dos dados, que vem se demonstrando desde 2006, num decréscimo, não acompanhando, indo na rota contrária da média do Estado do Rio de Janeiro e da média nacional. Para mim, Daniela, são argumentos muito fortes de que você tem ali a garantia, não estão incluindo por força política. A gente está incluindo por estudo técnico e argumentos que são mais do que plausíveis. Nós vamos fazer uma pausa agora e no próximo bloco nós vamos falar sobre mobilidade urbana, saúde, enfim, uma série de assuntos que atingem diretamente a vida de quem vive em Nova Friburgo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.